Domingo que vem, se Deus quiser, os três cultos. Eu estou pregando domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, como preguei alguns anos dessa forma. Vou estar ministrando e não é a palavra de hoje, mas a palavra de domingo é coisa tremenda. No dia em que Isaías deixou de ser idólatra. Olha aí. No dia em que o profeta Isaías deixou de ser idólatra, gente. No dia em que Isaías tirou o ídolo, que o ídolo que estava no coração de Isaías saiu, aconteceu coisas tremendas. Essa mensagem de domingo, eu creio que Deus vai falar muito forte aqui. Deus já deu essa mensagem e Deus vai derramar sobre nós, mas hoje tem a continuação de quarta-feira passada. Quem estava aqui quarta-feira e se alimentou um pouquinho mais? Então, abramos a nossa Bíblia no Salmo 31. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 31. Estamos com transmissão já, deu certo? Ainda está no break da Rádio Logos FM. Está na Logos, está na bênção. Quem tem ouvido a Rádio Logos FM, gente? Quem está ouvindo agora o programa Palavra que Liberta com? Pastor Ailma. Cadê a pastora Ailma? Olha a minha neguinha ali, gente. Olha, meu amor. Minha neguinha, segunda-feira, aprontou comigo, juntamente com uma boa parte da igreja. Né? Me vendaram os olhos. Trouxeram vendado. Andei 50 minutos com os olhos vendados. Fiquei com medo. Eu só fiquei mais tranquilo que era a minha mulher no volante. Mas eu confesso que em alguns momentos eu disse, meu Deus, olha que a minha mulher... Jesus, ela continua sendo a minha mulher, né? Aí ela entrou em umas ruas, começou a dar uns buracos. Falei, meu Deus. Nós levamos cheiro do queijo. Onde que é esse negócio? Eu perdi o assunto. Eu achava que eu estava... Estava indo bem, estava conhecendo os lugares. Depois ela começou a dar um nó. Ela disse, não, sai da avenida e tal. E veio de olhos vendados. Quando eu pensei que não, tiraram os olhos da minha... Tiraram os olhos da minha venda, né? Misericórdia. Tiraram a venda dos meus olhos. Eu estava dentro da igreja aqui, ó. Que coisa linda. E eu fiquei mais novo segunda-feira. Mais experiente. Mais bonito. I love you, baby. I want you, man. Salvo você, minha mãe e a Esté. Três mulheres que acham isso. Né? Viu minha mãezinha? Quem viu minha mãe? O filho e a cara dela, né? Meu pai é moreno dos olhos verdes, gente. Os meus irmãos, todos nasceram morenos. Três morenos, três brancos. Eu e o mais novo. E a minha irmã é branca. E os outros três morenos. Mas ninguém saiu com os olhos verdes do meu pai. Eu falei, senhor, por que o senhor não fizer? Não, tá bom, rapaz. Chega. Também você quer demais, né? Te dar um cabelo como esse. Ainda te dar os olhos verdes. Falei, tá bom, então. Meu cabelo é ruim. Amém? E meus pais estavam aqui. Eu amo os meus pais. Vou levá-los para São Paulo agora. Se Deus quiser, levá-los para o interior. Eu vou numa cidade lá do interior de São Paulo com os meus pais. Quem sabe o nome? Salmorão. Salmorão. Aleluia. Vamos para a palavra. Vocês querem saber de história, né? O povo quer saber da palavra, né? Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Deixa eu mudar de versão aqui, irmão. Estava na versão que ainda é só. Salmo de número 31, versículo 1 e 2 diz. Em ti, Senhor, faço o quê? Me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. E livra-me de pressa. Separa mim uma rocha de refúgio. Uma casa de defesa que me salve. Versículo 14. Vamos lá para o 14. Está escrito aí no 14. Mas eu confio em ti, ó Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Por que que ele diz isso? Por que que ele diz isso? Por que que ele fala que confia em ti? Vamos ler o 12 e o 13. O 12. Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados. Enquanto juntamente conspiravam contra mim. Maquinaram tirar-me a vida. Mas eu confio em ti, ó Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Aleluia! Senhor, é a tua palavra. Eita igreja apaixonada. Eu gosto aqui, gente. Aleluia! Ah, meu Deus! Aqui o negócio é assim, ó. Essa espontaneidade, isso é maravilhoso. Aleluia! Isso até aqui. Aleluia! Senhor Deus e Pai. Vai ficar desse jeito lá, tá bom, filho? Em nome de Jesus, chega lá. Se chega lá. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, aqui está a tua igreja amada. Que é apaixonada por ela, pela tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Restaura vidas. Salva vidas. Faz o teu milagre. Tu és o Deus dos milagres. Espírito Santo, Senhor, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em Cristo. Da justiça porque ele foi para o Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado. E tu és Deus, Senhor. Faz o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Fala comigo. O meu Deus é a minha fortaleza em quem eu confio. Preste bem atenção no que você acabou de falar. O meu Deus, olha só que coisa linda. O meu Deus é a fortaleza em quem eu confio, em quem eu me refugio, em quem eu me seguro, em quem eu me guardo, porque Ele é poderoso em meu Deus. Nós vimos, quarta-feira passada, que esse, o salmista Davi, ele era uma pessoa que tinha relacionamento. Lembram disso? Quem lembra? Só ora desse jeito, só compõe desta forma quem se relaciona, quem tem um relacionamento, quem confia. Fé é confiança. E você só tem fé em quem você confia. Você só confia em quem você conhece. Lembra de um slogan da Volkswagen, antigamente, na propaganda do carro dela, o Gol? Quem lembra? Né? Quem aqui já teve um Gol na vida? Ou já fez pelo menos um Gol? A propaganda era, você conhece, você confia. E por muitos anos, por mais de... Não sou garoto propaganda da Volkswagen. Mas por mais de 20 anos, 20 anos, quase uma vida, meia vida, ela usou esse marketing e dizendo, você conhece, você confia. E por 20 anos, sempre estava em primeiro lugar, no topo, no ranking de vendas de veículos. E os brasileiros estavam ali, e um comentava para o outro e dizia assim, esse motor AP é o melhor motor do mundo. Senhor Al, eu tenho um assaveiro, e um assaveiro, ano 2007, motor AP, ela já está com quase 2 milhões de quilômetros. Vocês têm ideia do que é isso? E está lá o bichinho ainda, sem fumaçar. Você tem ideia do que é milhões de quilômetros? E elas usavam a propaganda, você conhece, você confia. E nós vimos que, voltando para a palavra de Deus, você, para confiar em Deus, acreditar no Senhor, você precisa conhecê-lo. Lembram? Para ter um relacionamento, você só se relaciona com alguém que você conhece. Você só faz negócio com alguém que você confia. E você confia porque você conhece. Você só vai vender um carro fiado para alguém se você conhece. E se você confia, e você só confia naquele que você conhece. Se tiver algum comerciante aqui, empresário que seja, ou trabalha no ramo do comércio, e vai vender o produto fiado na cardeneta, na cardeneta, para uma pessoa que ela confia ou conhece. E dentro da oração, nós vimos desse salmo, logo no versículo 1, versículo 2, a forma como esse salmista diz, em ti Senhor me refugio, nunca seja eu envergonhado. É alguém que conhece Deus, e Davi conhecia o seu Deus. Por quê? Ele diz, olha, meu Deus, Ele me protegeu quando eu matei um leão. Ele me deu força para matar um leão. Ele me deu força para matar um urso. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É alguém que conhece, que confia. Deus está comigo, meu irmão. Você precisa entender uma coisa. Você precisa ter fé. Vamos lá, vamos lá, abre a boca assim. Fé. Fé. O que é fé? Fé é confiança. E você só confia em quem você conhece. E como que eu conheço Deus? Ah, eu conheço Deus porque Deus se revelou para mim. Eu vejo a criação e vejo Deus. Eu vejo Deus no mar, nas ondas dos mares. Eu vejo Deus em todos os lugares. Eu contemplo as estrelas e vejo Deus. Eu olho para a lua, eu vejo Deus. Olho para o sol, eu vejo Deus. Eu vejo Deus em todos os lugares. Quando eu olho no espelho e vejo, olho para mim mesmo no espelho e vejo a minha memória de quem eu era e de quem eu sou. Ah, aí eu vejo Deus. Que minha mãe diz, meu filho, só compra quem não conhece. Então, eu vejo o agir de Deus, o manifestar de Deus, o mover de Deus. Tenho visto o mover de Deus, o manifestar de Deus a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, através de vidas. E o Senhor resgatou do mundão. E os transformou. Então, nós precisamos estar fundamentados, alicerçados em quem? Em Deus. Por que Deus? Fala comigo. Por que Deus é digno de confiança? Somente Deus é digno de confiança. Eu vou repetir. Somente Deus é digno de confiança. Vou repetir mais uma vez. Somente Deus é digno de confiança. Nós passamos a confiar em alguém, a acreditar em alguém, quando nós precisamos. Sim ou não? Quando nós precisamos, de fato, de verdade, nós passamos a acreditar e a confiar em alguém. Num momento difícil da minha vida. Difícil. Estava me separando da minha esposa. Uma situação difícil na nossa casa. Buscamos saída numa feitiçaria, na macumbaria. Buscamos nos demônios. E nós passamos a confiar em tudo que aquela mulher falava. Lembra? Lembra, né, Lenni? Ela acende uma vela de sete dias. E escreva o seu nome. Escreva o nome da sua mulher. Escreva os nomes dos seus filhos. E sete dias, quando a vela apagar, ela e você acende outra. E tudo que aquela mulher mandava fazer, a gente fazia. Porque a gente confiava naquela mulher. E nós estávamos precisando. Nós precisávamos de um escape. Nós precisávamos de uma saída. Nós precisávamos de um milagre. E aquela mulher disse. Olha, pega galhos de arruda. E vai lá, morna uma água. Enche o tambor de arruda. E vocês vão lá. Um banha o outro. E entrava eu e minha neguinha no banheiro. E eu jogava um balde de água nela. Ela jogava um balde de água em mim. E eu ficava vendo aquelas arrudas na cabeça dela. Aquele negócio em mim. E a gente cheirando arruda. Era arruda para lá. Era arruda para cá. E tudo que aquela mulher mandava a gente fazer, a gente fazia. Porque a gente passou a confiar nela. Porque nós estávamos precisando de um milagre. Aleluia. Aleluia. Porque não era tu tomando banho de arruda. Quantas vezes eu olhei para a minha neguinha, para a minha esposa e vi um galho de arruda na cabeça dela. Eu falei, o amor é lindo. Vem minha arrudinha. Era desse jeito. Tem uma carta. Oh gente, pelo amor de Deus. Não faça isso que eu acabei de falar. Não vale a pena. Não deu nada certo. Não faça. Tem uma cartomante que joga a carta. Lê a mão. Ela é. Ela fala e acontece. Ela vê. Ela revela. E realmente ela viu tudo do nosso passado. Só viu desgraça. Eu falei, coisa ruim. Vê o futuro, pelo menos. Aí vem a mandiga de novo. Faça isso. Faça aquilo. E vai nós de novo fazer. Confiando naquelas palavras. Quando você precisa. Você começa a confiar e acreditar em tudo que fala. Você acha que até jogar amarelinha dá sorte. É. Vai lá. Joga amarelinha. Joga pedrinhas. Pega. Faz isso. Faz aquilo. Queijo. Coisa de... É. É incrível. Que na igreja. Na casa de Deus. Você pode ter certeza. Talvez um ou outro escapou. Mas a maioria. Só disseram sim para o Senhor. Quando disseram Senhor. Só tudo a minha causa. E Ele desconfia em mim. Acredita em mim. Até que um dia nos levaram numa casa. Levaram numa... Numa mulher. Como era o nome dela? Essa mesmo. Dona Rosa. Ela não mandou a gente acender vela de sete dias. Ela não mandou jogar a ruda na cabeça. Ela não mandou nada disso. Ela mandou ler a Bíblia. Ela mandou a gente fazer o quê? Ler a Bíblia. Porque eu lendo a Bíblia. Eu ia passar a conhecer um pouco. Conhecer a história sobre um Deus. Que eu não conhecia. E que eu não lia. Fui lá uma vez. Ela veio outra vez. Fui a segunda vez. Fui a terceira vez. Ela leia a Bíblia. Me ensinou a orar. Me ensinou a falar. Orar é conversar com Deus. Fala com Deus. Põe seus problemas para Deus. E eu comecei a ler a Bíblia. Fui lendo a Bíblia. E ela disse. Olha. Lê só um versículo da Bíblia por dia. Deus vai mudar a sua vida. Mas um versículo era só a isca. Porque eu me apaixonei pela Bíblia. E comecei a ler. Lê. Lê. Comecei a ler histórias da Bíblia. E eu fui. Fui entrando naquele negócio da Bíblia. Fui pegando o gosto da Bíblia. Eu não tive vontade de cheirar a Bíblia. Eu tive vontade de ler a Bíblia. De comer a Bíblia. De se encher da Bíblia. E eu falei. Negra. Eu estou começando a gostar desse Deus. Ele é. O que ele fez na vida desses caras. Ele pode fazer na nossa. Eu comecei a aplicar a Bíblia. Me apaixonar pela Bíblia. E é interessante. Que sem o menos esperar. Parece que as coisas começaram a mudar. Até as nossas brigas. Passaram a diminuir. E o amor passou a aumentar. E muitas coisas. Passaram a dar certo. Na nossa vida. Porque a gente. Permitiu que Deus. Entrasse na nossa vida. Em cumprimento daquilo que está escrito. No Salmo 127. Versículo 1. Que diz. Que se o Senhor. Não edificar a casa. E vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar. E vão vigiar os sentinelas. Duro. Vai ser para você comer o pão de dores. Então eu passei a acreditar na Bíblia. A confiar na Bíblia. E Deus começou a trabalhar a minha ansiedade. A minha? Deus começou a eliminar as minhas preocupações. As minhas? Eu entendi que eu tinha que mudar o vocabulário. Não era as minhas preocupações. As minhas ansiedades. Quando eu digo. Minha é meu. Eu tomo posse. Eu trago para mim. Eu disse. As minhas ansiedades. Eu estou gerando isso de forma negativa em mim. As minhas preocupações. Eu estou gerando de forma negativa em mim. E o Senhor diz. Ei. Lança sobre mim. Lança sobre mim. Ei, meu irmão. A palavra de Deus diz. Lance sobre Ele. Todas as suas preocupações. Todos os fatos da sua vida. E confie nele. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu espírito. Porque Deus vai fazer, irmão. Deus é poderoso para fazer. Para fazer. Confie. Se você viu no versículo 12. Versículo 13. Ele diria. As pessoas espreitam contra a minha vida. Maquinam contra a minha vida. Tramam contra a minha vida. Querem o mal da minha vida. Mas, portanto, eu. Confio no Senhor. O problema é de quem está maquinando e projetando algo contra a minha vida. Eu vou confiar no Senhor. Porque confiar no Senhor, a gente deita e logo pega no sono. Fala comigo. Quem confia no Senhor, dorme. E se ele acordar de madrugada, não é pesadelo, não é insônia. É para você orar. É interceder. A palavra confiança. Provérbios 3 e 5. Foi no final da mensagem. É que diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não estribe o teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. De todo o coração. Por que o coração? Porque é o centro das nossas emoções. E não te estribe no teu próprio entendimento. Não se perturbe no teu próprio entendimento. O teu coração. Você está dizendo. Ei, tira os ídolos do coração. Por que? Apocalipse 3 e 20. Diz. Eis que eu estou à porta aí. E bato. Quem abre a porta do seu coração? Eu vou entrar. E vou. Vou lá. Eis que eu estou à porta. E bato. E se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Entrarei em sua casa. E com ele se arei. E ele comigo. Quem abrir a porta do seu coração. Vai abrir a porta do seu coração. Eu vou entrar na. Abre esse versículo primeiro. Tinha coisas que eu não vi. Eu vi agora. Abre de novo. 3 e 20. Espera aí. Tem alguma coisa aqui que eu não tinha visto. Eis que eu estou à porta. E bato. E se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Entrarei em sua casa. E com ele. Se arei. E ele. Vou entrar na sua casa. Na casa. Casa. Lembra de que? Casa. Lembra de que? Cada um aqui representa uma casa. Representa um lar. Representa uma. Família. Família. Aleluia. Aleluia. A casa fala de? Família. Família. Quando ele está dizendo. Eu vou entrar e vou cear com você. Quando ele diz. Ceia. Ceia lembra de que? Fala comigo. A ceia. Lembra? Da mesa. Quando fala de uma mesa. A mesa está posta. Dentro de uma casa. Família. E aí fala de cear. Cear. Isso é de comer alguma coisa. Então vai pôr a mesa. Está faltando alguma coisa nessa mesa. O que é que está faltando? Ninguém vai cear só na mesa. Ceia em pé. Ceia-se sentado. Então tem cadeiras. Se tem cadeiras. É para alguém sentar. Tem alguém. Meu. Receba essa palavra profética para a tua vida. Tem alguém que ainda não. Que não está sentando na mesa. Vai sentar. Lá tem uma cadeira. Vai cear. Porque você permitiu Jesus entrar na tua casa. Jesus entrar na tua vida. Ele vai chamar todos os membros da sua família. Para comer com ele na mesa. Queira o diabo ou não queira. Queira o satanás ou não queira. Deus vai fazer um banquete na família. Na mesa. Receba essa palavra para a tua vida. Isso é uma palavra profética. Só que abre o teu coração. Tira as preocupações do teu coração. Pelo amor de Deus. O problema é o coração. Confia no Senhor. De todo o teu coração. Não se inscribe em teu próprio entendimento. Não se ache o cara. Você não é o cara. O cara é Jesus. Para de cantar aquela coisa do Roberto Carlos. Não se iluda. O cara sou eu. É nada. Esse é o cara, rapaz. Sabe quem é o cara? Aquele. Os demônios disseram para ele. Eu sei quem tu és. Tu és o filho de Deus. Ele falou. Cala tua boca, cão. Cala tua boca. Fica quieto. Fala para ninguém não, rapaz. Os cão calaram a boca. E tem mais. Saia. Vai embora. Vai embora. Senhor, nós vamos para hoje. O Senhor vai nos... Não. Olha isso. É uma manada de porco. Permita-nos entrar nos porcos. Vai lá. Vai. Os porcos é o teu lugar, seus cão. Sai. Esse é o cara. O Senhor não. Sim. É a unha. Senhor. O Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui, Pai? O vento dando sobre o nosso barro. Tu não se importa conosco? O Senhor não se importa com a gente? Nós vamos morrer. E Ele está como? Dormindo. Ele se levanta. Vento. Cala tua boca. Marra, acalma. Esse é o cara. Aleluia. Esse é o cara. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o mar lhe obedece? O vento lhe obedece? Quem é esse? Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. Não que eu... Eu não fico chamando ele de cara. Para você entender que fica com esse negócio de o cara sou eu. Tu é o cara o quê, meu irmão? Ele que é Deus. Jesus. Jesus. Sim, diga. O teu melhor amigo vai morrer. Está morrendo. Está? Está certo. Fique tranquilo. Passa um dia. Dois dias. Três dias. Bora, gente. Lá para a aldeia. Vamos lá. No quarto dia. Ele chega na aldeia. E quem aparece? Marta. Cadê as Martas? Senhor, se o senhor não estivesse aqui. O meu irmão não teria morrido. É mesmo? Marta. Marta. Fica tranquila. Resumindo, para me voltar para o texto. Quantos dias Lázaro tinha morrido? Quatro. Quantos dias? Quatro. Por que Jesus esperou quatro dias? Segundo os judeus, três dias. Uma pessoa talvez, ou com algum tipo de problema, talvez ela foi enterrada. E no terceiro, era três dias para que aquela pessoa pudesse sair da cova. E muitos faziam uma janelinha. Eu trouxe uma réplica de uma cova cavada na rocha, lá de Israel. E no canto direito tem uma janelinha. Que era se o cara fosse enterrado lá e ele não tivesse morrido. E ele voltasse na janela. Ei! Eu só estava em coma. Tira-me daqui. Mas Jesus esperou quantos dias? Quatro. Quatro. Vamos dar para o meu irmão. Vou ressuscitar. Senhor, eu sei que é só no último de não. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 24, 25, 25, 26. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, quem crê em mim, tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. Aleluia! Quando tiram a pedra, nos filmes, as pessoas fazem assim. Nos filmes. Porque lá, o povo fez assim. Lá, 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 Lá. Sai para fora. O cara está todo amarrado, enfaixado. Tira a língua. Desenrola o homem. Esse, é o cara. Esse é que é Deus. É o Deus em que eu confio. Fala, bata no peito que eu confio. Não tenha convicção, pelo amor de Deus. Confia. Nesse você pode confiar. Nesse você pode crer. Meu amado irmão. Ainda que esteja em estado de putrificação. Não tem mais jeito. Lá vem o milagre. Ei, vai sentar na cadeira. Vai comer na mesa. Confia. Confia. Confia, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Precisamos confiar. Cadê os irmãos preocupados? Tem gente preocupada aqui? Tem. Meu Deus. Agora eu vou para um texto. Vamos lá. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. E? Todas as? As demais coisas? Está certo isso? Isso é a maior mentira. E todas as demais coisas te serão acrescentadas? Não. Fala assim. Não. Fala para o teu irmão. Não está escrito isso. Onde está escrito isso? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas que serão acrescentadas? É? Tem certeza? Pergunta para o teu irmão. Tem certeza? Lucas. Capítulo 12. Versículo 31. Se não me falha a memória. Não é o 31 ou o 30? Leia lá. Vai. Leia. Leia atentamente. Tira aquilo que a doutrina da prosperidade colocou na sua cabeça. Tira. Se desarme. Se desarme e leia. Leia atentamente. Leia. Leia. Leia palavra por palavra. Leia. 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 Quem já está entendendo? Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Buscai antes o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Outras tradições. Antes buscai o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas te serão acrescentadas. Fala comigo. Essas. Essas. Coisas. Te serão acrescentadas. O texto sem contexto é pretexto para. Vamos ver se vai dar tempo. Que horas você tem? É essa hora aí mesmo. Vamos lá. Aqui é uma conclusão de um raciocínio. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. Abra a partir do versículo 23. Se não me falha a memória. É o 22 ou o 23. Vamos seguir o raciocínio de Cristo. Vamos lá. Ele está falando de alguma coisa. Versículo. Versículo 22. Vamos para o 22. Volte um pouquinho. E disse aos seus discípulos. Por isso vos digo. Não. Estejais ansiosos. Fala comigo. Ansioso. Preocupar. Quanto a vossa vida. Fala comigo. A vida. Pelo que há vez de. Comer. Nem quanto ao corpo. Pelo que há vez de. Deixa aí. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Aqui. Aqui. Vem comigo. Vem. Show. Não sejais ansiosos. Não sejais ansiosos. Preocupados. Quanto ao que há vez com a vossa vida. Com o que há vez de. Comer. Ou. Vestir. Vestir. Amém. Então ele começa a montar um raciocínio. Quanto ao que há vez de comer. E quanto ao que há vez de vestir. Quem é que está falando aqui. Jesus está falando para você. Pare de se preocupar. Pare com essa ansiedade. Jesus está dizendo para você. Confia em mim. Creia em mim. Versículo 22. Vamos embora. Pode abrir a sua Bíblia. Para seguir. Para acompanhar. Abra a sua Bíblia. Vamos lá. É 23. Pois a vida. É mais do que o alimento. Sim ou não? E o corpo. Mais do que o vestuário. Sim ou não? Vem aqui comigo. Vamos embora aqui. De novo. A vida. Vale mais. Fala. Mais. Muito mais. Do que o alimento. Mas a vida precisa do alimento para viver. Sim ou não? O corpo precisa do alimento. Ele diz. Ele diz. O corpo. Vale. Muito mais. Do que as vestimentas. Sim ou não? Qual é que vale mais? O corpo ou a vestimenta? Por quê? Porque o corpo é que o corpo é que veste o vestimento. Sim ou não? Quem está comigo? Vamos embora lá de novo. Versículo 24. Considerai os corpos. Que não semeiem. Eles nem ceifam. O que é ceifar? Quem sabe o que é ceifar? Quem não sabe o que é ceifar? Levanta a mão. Por favor. Para a gente aprender juntos. Muita gente. Então vamos lá. Ceifar. Ceifar. Colher arroz. Eu trabalhei na roça. Colher arroz. Pega os pendões aqui de arroz. Aí tinha uma forquinha e corta. Corta os pendões. Colocava no balaio. Ceifar. É isso. Cortar o trigo. Ó. Trabalhar o boia frito. Trabalhando o dia todo na roça. Então ele está dizendo. Considerai os corvos. Que não semeiam. Nem ceifam. Isto é. Ele está dizendo. Os corvos. Os pássaros. Eles não plantam. Quem está entendendo? Eles não plantam. Eles não colhem. Eles não plantam. Eles não colhem. Não tem dispensa. Olha lá irmãos. Eles não tem dispensa. Você sabe para que serve a dispensa? Para guardar o alimento. Não tem dispensa. Nem celeiros. Você sabe o que é celeiro? Quem não sabe aqui o que é celeiro? Levanta a mão. Aí. Amém. O lugar onde você guarda uma quantidade grande de alimentos. Eles não tem celeiro. Contudo. Deus. Os alimenta. Fala comigo. Deus. Os alimenta. Quanto mais. Não valeis vós. Do que as aves. Quem aqui vale mais do que um pardal? Por favor. Nem todo mundo. Glória a Deus. Fala para o teu irmão. Me ajuda a pregar. Fala assim. Jesus. Não morreu. Pelo pardal. Morreu por você. Você vale mais. Do que todos os pardais do mundo. Do que todos os canarinhos do mundo. Fala. Você tem valor. Me ajuda a pregar. Cadê esse jovem? Cadê esse povo? Fala. Vai lá. Fala. Você vale muito mais. Do que todos os canarinhos do mundo. Você tem valor. Fala. Você tem valor. Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão. Onde está a sua cabeça? Está aqui. Outro versículo. 25. Lá atrás. Estão entendendo, meus irmãos? Fica tranquilo que vem um negócio forte aí no final. Ora. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um corpo, a sua estatura? Hã? Você está doido para ficar grande, né? Eu quero crescer. Vai lá. Crença que eu quero ver. Aí cresce. Pega aqueles... As mulheres, as moças, aqueles tamancos altos. Já viu as mulheres correndo de tamanco? Já viu mulher caindo de tamanco alto? E agora tem um sapato para os homens baixos. Já vi lá no shopping. Peguei um sapato. Quando eu peguei um negócio alto, eu falei... Vixi. Vou pegar mais cinco centímetros. Qual de vós pode acrescentar um covo da sua estatura? Queira. Consiga. Não. Bora lá para o versículo. Vamos para o texto. Por quanto? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas. Por que estás ansiosos pelas outras? Se você não pode fazer as mínimas, por que você está preocupado com as outras que você não pode? Sabe o que Deus está falando? Se você não pode fazer as mínimas coisas, por que você se preocupa com as grandes coisas? Ele está dizendo, pode deixar comigo que eu posso todas as coisas. Pode deixar comigo, eu posso fazer. Fala, eu posso. Ele fala, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Confia em Deus. Só que isso aqui, você precisa conhecê-lo. Você precisa ter intimidade com ele. Vamos embora. Eu continuo no texto e eu volto para o Salmo 31. Vamos no texto. Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam. Ó, os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Tem alguém que trabalha em tesselagem aqui? Ninguém. Cadê as costureiras? Os costureiros. Pessoal, tesselão. E aquela coisa, trabalha lá. Nem fiam para fazer as roupas, ó. Contudo vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os lírios do campo. Os lírios espalhados pelo campo. Ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha o que Jesus vai falar. Eita coisa, eu gosto desse texto. Ele diz, se pois Deus assim veste a erva que hoje está no campo. E amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós, homens de pouca fé. Se Deus veste. Fala assim, Deus veste. Os lírios do campo. Imagina você que Jesus morreu por você. Romanos capítulo 8. Eu vou ver esse texto que eu gosto dele. Romanos 8. É o 8 e 32. Se não me falha a memória. 31 e 32. Que diz que ele não poupou. Olha aí que coisa linda o 32. Leia, leia, leia igreja. Leia. Enquanto você lê, você se enche de fé. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Vem comigo. Fala assim. Ei, cão. Sai para lá. Porque Jesus deu o filho dele para morrer por mim. Então aquilo que é essencial para a minha vida, ele vai me dar. Aleluia. Olha cão, eu não vou me desviar. Fala cão, eu não vou me desviar. Eu não vou me afastar. Eu não vou esfriar. Amém? Aleluia. Eu quero perguntar para todos os... Para ele, para ele, para ele. Aleluia. Eu quero descer aqui. Eu quero perguntar para os irmãos. Quantas estações tem no ano? Quantas estações tem no ano? Quatro. Amém? Quais são os nomes delas? Primavera, verão, outono, inverno. Depois do inverno vem o quê? Vai contar tudo de novo, né? Fala comigo. Primavera, verão, outono, inverno. O que é inverno para nós cearense? Nós cearense. Nós cearense já. Só meu RG é do Ceará, meu CIC ou CPF é do Ceará, meu RG é do Ceará, meu passaporte é do Ceará, meu título de eleitor é do Ceará, minha mulher é do Ceará, meus filhos é do Ceará, eu também sou Ceará. Amém? Me congrego na igreja aqui no Ceará, eu tenho uma família cearense. Sou cearense. Alguém vai falar, é, você é Paulo, isso eu sou não, sou nordestino, nasci no Pernambuco. Sou nordestino, sou cearense. Tenho sangue de nordestino na veia. É fogo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, primavera, verão, outono, inverno. A primavera é a estação da? A primavera é a estação das? Flores. E o inverno? Aqui no Ceará é chuva. É porque nós somos privilegiados, nós moramos na terra do? Sol. Mas, normalmente lá em São Paulo, na região sul, o inverno é frio, fala frio. Quando vem o frio, lá em São Paulo, na região fria, traz consigo, sabe o quê? Gripes, pneumonia, e aquela pneumonia suja. O ar fica seco, resseca os lábios, dói os ossos, a gente sofre no frio. E o que é que sofre no frio? A própria natureza. O que que acontece com as árvores no inverno? Cai as folhas. Os galhos ficam secos. Fala comigo, os galhos ficam secos. Aparentemente, sem vidro. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Os que confiam no Senhor, esperam no Senhor, é como as estações do tempo. Tem o verão, as andorinhas, as andorinhas voltam. E eu também voltei. Nos verão, as andorinhas, né? Depois do verão, o quê? Primavera, verão, outono. No outono, as folhas já começam a cair. Vem o inverno. Tem muita gente que desiste no inverno. Para no inverno. Porque no inverno parece que não tem vida. Sim ou não? As árvores estão secas. Os galhos estão secos. Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão. Não se preocupe. A primavera está chegando. O que é que anuncia a primavera? Aleluia! Hã? O que que anuncia a primavera? A primavera. Quando vai entrar na estação da primavera? Quando vai entrar na estação da primavera, começam a florescer os galhos. Aleluia! Fala. Flores. Eu vou te dar flores. Mas não tem nada a ver com o Giovanni sim o cão lá não, não é? É flores. Flores. Os galhos que estavam secos. Os galhos que estavam sem vidas. Começou a dar flores. Flores. É sinônimo de quê? Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão. Antes dos frutos, vem as flores. É porque eu sou da roça, gente. Eu trabalhei muito tempo na roça. De uma menos, de uma hora para a outra. Você está trabalhando na roça. De repente, você chega no cafezal. E o café que é todo verde. As folhas verdes. De repente, está tudo branco. Um branco. E você olha. Como é que pode? De um dia, de uma noite para a outra. Ficou. A flor abriu. Cada flor daquela será um caroço de café. Sinônimo de quê? De uma. Ah, vocês têm que vir comigo. Eu vou andar para o meio. Aqui está fraco. Vou para cá. Quando a flor abre. Vai nascer um fruto ali. É sinônimo de quê? É sinônimo de quê? Fala comigo. De colheita. Colheita. É sinônimo de quê? De fartura. Fartura quer dizer o quê? Efratar. Belém. Pão na mesa. Se vai ter pão na mesa, vai ter comunhão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha para os corvos que não plantam, nem semeiam. Nem por isso falta alimento para eles. Olha para os lírios do campo. Olha para os lírios do campo. Não vai faltar. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Por acaso não vale mais. Você não vale mais do quê? A erva. Deus está dizendo da mesma forma. Toma essa palavra profética para a tua vida. Da mesma forma que existem as estações. Existe na nossa vida aqui nessa terra. Os altos e baixos. Se você está passando o momento por baixo. Fica tranquilo que vai vir para cima. E assim consegue a vida. Ei meu irmão. Deus está no controle de tudo. Se a árvore está seca. Ei. Se não tem frutos. Vai florescer. A primavera vai chegar. Fala comigo. A primavera vai chegar. Queira o cão ou não queira. A primavera vai chegar. A primavera vai florir. E consigo vai vir os frutos. Vai ter colheita. Oh aleluia. Bora Rosilô. Vamos lá. Vamos voltar para Lucas. 12. Não procurei. Pois o que há vez de comer. Não procureis. Ou ficais preocupados. Pois o que há vez de comer. Ou o que há vez de beber. E não andeis preocupados. Fala para o teu irmão. Fica tranquilo. Não. Me ajuda a pregar. Fala para ele. Fala para ele. Mesmo que ela não olhe para a tua cara. Que ele não olhe para a tua cara. Mesmo que esteja com cara de leão de chato. Não se preocupa. Não irmão. O cara feia fome. Daqui a pouco vai jantar. Daqui a pouco vai comer. É maravilhoso. Porque todas estas coisas. Os povos do mundo procuram. Mas vosso pai sabe que precisa delas. Fala. Me fala. Vem comigo. Fala tudo. O que é essencial. Para minha existência. Para minha vida. O meu pai. Celestial. Sabe. Que eu preciso. Fala. E meu pai. Celestial. Não vai deixar faltar. Não vai 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 faltar. Aí ele vai concluindo o raciocínio. Ele está dizendo o que é ele? Buscai antes. O seu reino. E. Estas. Leia na tua Bíblia. Por favor. Pode ser. João Ferreira de Almeida. Outra tradução. Estas coisas. Vos serão. Acrescentadas. Pode ler na NVI. HLT. Várias versões. E estas coisas. Vos serão acrescentadas. Se houver uma Bíblia. Que foge desse. Desse contexto. Ele está fora de contexto. Porque o contexto é esse. E estas coisas. Vos serão acrescentadas. Abra aí. Provérbios 16.1. O homem faz muitos planos. Mas a resposta do Senhor. Vem de quem? Aos homens pertencem os planos do corpo. Mas a resposta da língua. É do Senhor. Fala comigo. O que sai da minha boca. É do Senhor. É do Senhor. Irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso relacionamento. A nossa intimidade com Deus. Tem muitas outras coisas para pregar nesse salmo. Muitas outras coisas. Mas Deus tem conduzido. Nesse tempo para nós aqui. Desta igreja. Para quem está ouvindo pela rádio. Não te preocupes. Eu estou no controle de todas as coisas. Cadê aquele bicarbonato? Não sei. Está lá em cima. Tenho que descer de novo. Prometo que eu encerro a palavra. Me ajuda a pregar. Fala assim. Todas as coisas. Cooperam. Concorrem. Para o bem. Daqueles. Que amam. A Deus. Cadê as pessoas que gostam de fazer bolo aqui? Quais são os ingredientes? Que você usa para fazer bolo? Massa. Óleo. Farinha. Queijo. Feijão. Isso é um baião de três. Vamos lá. Fala comigo. Farinha. Leite. Ovos. Ovos. Manteiga. Açúcar. Fermento. Fala para o teu irmão. Coma fermento. Faça a sua cara. Imagina você comendo fermento. Coloca um pouquinho de fermento na sua boca. Como é que você vai ficar? Vai ficar igual o cão chupando limão. Qual é o nome de um fermento mais conhecido aí? Porroial. Não é colorau. É porroial. Os alemães gostam de fazer com bicarbonato. E diz que o bolo fica até melhor. Tenta comer bicarbonato. Não é ruim. Mas é essencial. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, que está aqui. Talvez você está passando no momento do porroial. Mas não se preocupe não. No final vai sair um bolo gostoso. Aleluia. Muita gente está passando no momento do fermento. Mas tudo coopera. Fala comigo. Tudo. Tudo. Coopera. Tudo coopera, irmão. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Imagina. Você usa o pó royal. Usa o fermento. Usa tudo. Bate. Faz aquele negócio. Coloca leite condensado. Eu gosto de fazer com leite condensado, cara. Eu gosto de colocar leite condensado. Fazer uns bolos. Parece uma ceara para comer os bolos do Everald. Era minha esposa. Colocava muito leite condensado. E ficava aquele bolo. Depois que ele preencheu, eu colocava na medida. Um copo. Nunca fiz nada com medida. Sempre foi com abundância. Coloquei o pó royal num copinho de água. Colocava água com aquela colherinha pequena. E mexia. Aí depois jogava lá na massa. Que já estava quase pronta. Aí começava a bater. O forno já estava esquentando. Pegava a assadeira. Passava manteiga. Aí depois desfejava. Irmão, eu tinha tanta coisa na barriga. Não vou falar o nome. Que eu peguei ali. Eu já recomendo. Aleluia. Mas tinha o tal do bicarbonato. Do fermento. Do pó royal. Pensa no negócio ruim. Não é não? É ruim, né? Já comeu o pó royal? É, mas senhora come o pó royal. Porque está lá no bolo. Mas é essencial. É essencial. Você está entendendo aí a mensagem? Capa, irmão. Nós estamos sob uma palavra profética. Tem momentos na nossa vida. Que é o momento da lágrima. Do choro. Esse é o momento do fermento. Do pó royal. É o momento que pessoas apontam o dedo assim. Você sabe com quem você está falando? Eu não sei. É o pó royal. Isso é bom. O cara te afruta por telefone. Fala o mundo. Sabe, irmão. Você quer? Eu sei, cara. É o fermento. É o pó royal. É o bicarbonato. Eu sei. É ruim. Você vem chorando. É ruim. Mas coopera. E é importante. É muito importante. Porque se não for ele. Não vai dar volume. Se não fosse o pó royal. O fermento. Não ia dar. O bolo não ia dar para todo mundo. Ia ficar aquele bolo achatado. Quem já comeu bolo de chinela? Essa finurinha. Essa finurinha. Oh, coisa ruim. Porque faltou o quê? Faltou o fermento. Faltou o pó royal. E ele cresce. Receba essa palavra, meu brother. É muito feliz com o Cristo. O que Cristo está dando aqui, sabe? Sabe aquilo que mais faz a gente chorar? Não que ninguém aqui. É só da masoquista, não. Ninguém quer apanhar para crescer, não. Pelo amor de Deus. Mas se as coisas vêm. Não te preocupe. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que passar, não tem problema. Só tem uma coisa. Não retroceda. Não recue. Não pare. Continue com Cristo. Porque todas as coisas cooperam. Ei, meu irmão. Todas as coisas cooperam. Você está vivendo o momento do bicarbonato? Do fermento? Do pó royal? É ruim. Mas vai cooperar. Esse bolo vai crescer, meu irmão. Deus vai dar abundância sobre a tua vida. Se você ficar firme. Fica sentado mesmo. Deus manda fazer hoje diferente. Você que está passando o momento do fermento, do pó royal. Fica de pé. Vem até aqui à frente, por favor. Vem aqui. Vem aqui à frente. Cadê os músicos? Pode vir. Vem. Pode vir. Vem, igreja. Vamos com a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Receba essa palavra profética para a sua vida. Deus está dizendo, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não fique abalado, abalado, não fique ansiosos, sabe? Vai dar tudo certo. Olha aí o presente de Deus, coisa linda. Parabéns. É dádiva. Filho, é presente de Deus. É uma dádiva divina. Por esse momento, ele fala, ele ou ela? Ele, ele te ama. Se você fala, ele... Você me permita? Paulo fala sobre isso. Eu só não me falo, me falta o texto agora, mas Paulo fala sobre isso em Romanos. É a nossa esperança, é como a mulher é grávida. E a fé é parecida. Vocês estão vendo o menino? Eu sei que hoje tem as tecnologias para ver. Mas na época não tinha as tecnologias. A criança está no ventre. Só que vocês já estão preparando o enxopal. Sim ou não? Que cor que é? Azul. É menino azul. Já comprou todo o enxopal. Por que vocês compraram o enxopal? Porque vocês têm certeza que ele vai nascer. E ele vai crescer. Vocês têm certeza. Vocês já compraram o enxopal. Já comprou a chuquinha. A mamadeira. O babador. Já está se preparando para tomar as corpadas do menino. Você... Isso acontece. Mas me já adianta bem do menino. Ele vai me... Vem. Confia no Senhor. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Amém? Estamos sobre uma palavra profética aqui, filho. Tira a preocupação da sua mente. Os pastores. Sobem aqui, pastores. Malta. Começa a ministrar sobre eles. Hoje é um dia de libertação aqui, pastores. Hoje é um dia de libertação. Tem muita gente passando no momento do fermento. Mas não se preocupe, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Não serei. Não serei. Começa a orar. Começa a falar com o seu pai. Fala pra ele. Eu estou afirmado sobre essa palavra. Sobre essa revelação. Eu estou sobre essa revelação. Eu estou sobre essa revelação. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Eu estou sobre essa revelação. Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos seguirem contra nós Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos, não seremos Não seremos avalados Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Nós cremos, Senhor, nós cremos Deus é por nós, Ele é o vencedor Confiando em nossos erros Eu confio, Senhor! E em Seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Confiando, confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Senhor Jesus Nós cremos no Teu poder Nós cremos na Tua Palavra Nós cremos na eficácia da Tua Palavra E do Teu Santo Nome O Senhor pegou Coisas naturais Para explicar as espirituais Mandando cada um de nós Olharmos para os pássaros E eles não semeiam Eles não plantam Mas nem por isso falta alimento para eles Eles não tem nem dispensa Eles não tem nem celeiro Mas nunca faltou alimento para eles Porque dizendo Eu cuido deles Imagina de você Será que você não vale mais Do que os pássaros? Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio na Tua Palavra Que o Senhor nos ensinando Seus discípulos E tem nos ensinado Mandando olhar Para os líderes do campo Olham para eles Eles não fiam Eles não tecem Mas são bonitos Hum Como são lindos E nem Salomão Se vestiu Como Deus Será que você não vale mais? Você vale mais Você vale mais Do que toda a Amazônia Você vale mais Do que todas as florestas do mundo Você vale mais Do que a fauna e a flora Você vale mais Hum Você vale mais Você vale mais E muito mais Você é importante Você é importante Quão importante você é Você é importante Hum Você é importante Porque eu sou pastor Porque você mexeu com o coração do Pai E o Pai te amou Ah Como Ele te amou E te amou De tal forma E te amou De tal maneira Hum Como Ele te ama Ele me amou Ele me amou Eu sei que Ele me ama Eu sei que Ele me ama Ele me amou Eu sei que Ele me ama Eu sou amado de meu Pai Ah, como eu sei que Ele me ama 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 Começa a declarar isso Declare Ele me ama 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 Eu sei que Ele me ama Ele me amou de tal forma e de tal maneira Que Ele não mediu esforços Ele deixou a sua glória Ele deixou a sua glória E se fez carne E habitou entre nós Com os homens Ele andou Ele se alimentou Ele aconselhou, Ele ouviu, também falou Com os homens Ele esteve Trazendo esperança, alegria, paz E dizendo a chegada a vocês, o reino dos céus Ah, Ele me amou Ele te ama, filho Não te preocupes Porque quem ama cuida Quem ama presenteia Deus tem um presente para você Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Todas as cadeias do diabo sejam quebradas Todas as ciladas Todos os laços do passareiro Sejam destruídos Pastores, sejam profetas Pastores Liberam palavras Orem, lutem, batalham Entrem na guerra Na autoridade Vai Você líder Líder de IGC Você supervisor Você igreja Você membro Comece a orar Comece a declarar Creia na palavra de Deus Que diz Lá em Mateus capítulo 21 Versículo 22 Creia Tudo que pedires Crendo em oração Você vai receber Tudo que pedires Crendo em oração Você vai receber Por quê? Por quê? Porque Ele me ama Ele me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Vai igreja, vai Ele me ama Declare Ele me ama Ele me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Estou esquecido no coração deles Como morto Sou como vaso quebrado Pois tenho ouvido A murmuração de muitos Terror por todos os lados Cospirando contra mim Tramam tirar minha vida Quanto a mim Confio em Ti, Senhor Eu disse Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus, Pai Tu és o Deus deste lugar Tu és o Deus de Fortaleza Tu és o Deus do Brasil Tu és o Deus de toda a terra Todos os céus e terra Foi criado pelo Senhor Pai, na autoridade E no poder que há No nome do Senhor Jesus Ó Deus, arranca toda a preocupação Toda a ansiedade Toda a ansiedade Todas as preocupações Sejam quebradas Arrancadas Tiradas Na autoridade E no poder que há No nome de Jesus Ei, filho Como o sol nasce na manhã Como a raiada A aurora Pela manhã Assim será o Senhor Agindo na tua vida Ei Olha aqui Isso é sobre uma palavra profética Me responda Quanto tempo dura um eclipse? Faz assim comigo Evapte Talvez você esteja vivendo Uma eclipse Talvez o inimigo Ousadamente Tentou se opor Entre você E o teu Deus Sabe o que Deus está fazendo? Sai 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 Azul Fala comigo Tudo Concorre Compera Coopera Para o bem Daqueles Que amam a Deus Abre as mãos Por favor Na autoridade E no poder que há No nome de Jesus Declaramos e profetizamos Benção sobre estas mãos Sobre estas vidas Na autoridade E no poder que há No nome de Jesus Que estas mãos Sejam abençoadas Onde eles colocarem as mãos Seja abençoado Essas mãos Mãos Sinônimo de trabalho De força De um guerreiro De uma guerreira De um trabalhador De um lutador Mãos Que produzem Em nome de Jesus Mãos Que abençoa Em nome do Senhor Jesus Mãos As minhas mãos Em nome do Senhor Jesus Onde estas mãos Oh Senhor Em nome do Senhor Jesus Pai Quando o filho Estender as mãos Para o pai Pedindo a benção Para o seu pai Pedindo a benção Para a sua mãe Sejam abençoados Em nome de Jesus Pai Quando eles abençoarem Estenderem as mãos Para abençoar o seu lar A sua dispensa Em nome de Jesus Assim será Olha aqui filho Vem aqui Vem comigo Por favor Eis que eu estou A porta e bato Se você abrir A porta da sua casa Abre a porta Do seu coração Eu vou entrar Eu vou cear Creia Se creres De todo o teu coração Verás a glória De Deus Creia De todo o coração Vai ter a glória De Deus Creia A mesa Está posta As cadeiras Estão colocadas Há pão na mesa Casa Família Família Ceia Ceia Mesa Mesa Cadeira Cadeira Família sentada Família sentada na mesa Comunhão Segura isso Comunhão Vai voltar a ter comunhão Na casa Vai voltar a ter comunhão Na família Vai voltar a ter comunhão Na família O Senhor repreende Todo o espírito De contenda Todo o espírito De desordem Todo o espírito De angústia Todo o espírito De brigas Na autoridade No poder Que é no nome de Deus Sai Espírito imundo Mesa Pão na mesa Fala de provisão Fala comigo Provisão Provisão O que que é provisão Aquilo que é essencial Para a sua existência Para você viver Para você caminhar Deus vai prover Deus vai prover Fala comigo O meu Deus Vai prover Fala Vai dar Tudo certo Vai dar Tudo certo Agora vamos mudar Essa palavra Que Deus coloca no meu coração Já deu Já deu Tudo certo Já deu Tudo certo Por quê? Por quê? Por quê? Ele me ama Ele me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Por favor Você que hoje Tomou a decisão De aceitá-lo Como o Senhor Salvador Da sua vida E se reconciliar Com ele Vem até aqui Por favor Em nome de Jesus E venha crendo Que ele te ama Isso Vem filho Vamos aplaudir A Jesus Olha que coisa linda Muitas vidas pra Jesus 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 Não sai agora Não vai embora Você vem até aqui a frente Repita essas palavras comigo Dizendo assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nesta noite Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Da minha vida E faz da minha vida Jesus A tua vontade De chorar por você Senhor Deus e Pai Abençoa a vida Dos teus filhos e filhas Derrama da tua graça Bendita sobre eles Sobre elas Abençoa a família O casamento A vida dos jovens Em nome de Jesus Traga prosperidade Portas abertas Para todos Pai Porque eu creio Naquilo que está escrito Aonde abundou o pecado Passou o superabundar A graça de Deus Como está escrito Segundo Coríntios 5,17 As coisas velhas Se passaram Eis que o Senhor Fez tudo Novo Novo Se fez Amém Amém Glória a Deus Vamos glorificar o Senhor Eu quero convidar vocês Eu quero chamar todos vocês Em nome de Jesus Jesus te ama Tá filhão Jesus te ama Isso é importante Vem aqui gente Vem aqui por favor Olha aí gente Que coisa linda Glória a Deus Astora Ilma Queria que você me ajudasse Em nome de Jesus Gente antes de nós irmos Amém 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 Amém